Fala meu querido investidor, minha querida investidora do Vale, tudo bem? Seguros, o que são seguros? O seguro nada mais é que um contrato firmado entre uma pessoa física e uma pessoa jurídica onde a pessoa física busca proteção, cobertura sobre um determinado tipo de evento O segurado, a pessoa física, a pessoa que vai contratar o instrumento do seguro vai ser coberto pela pessoa jurídica seguradora mediante o pagamento de um prêmio pode ser mensal, pode ser anual, que o segurado paga a seguradora e a seguradora se compromete a realizar uma indenização ao segurado caso o sinistro ocorra Do ponto de vista de educação financeira, de planejamento financeiro, por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente tem um bem que a gente não tem liquidez imediata para repor caso ele seja perdido, um exemplo mais clássico disso são os carros Todo mundo faz seguro do carro, isso é quase trivial dizer Mas existe também seguro de bicicleta para quem pedala com uma bike mais power Existe também seguro residencial para te proteger em caso de incêndio, terremoto, furacão, etc E também existe seguro de vida Se a gente for pensar, a vida é o bem mais precioso que a gente tem Todo mundo compartilha a expectativa de não estar mais aqui um dia Isso é a única certeza que todos os seres humanos compartilham entre si acerca de suas vidas E é muito contra intuitivo a gente pensar que a gente faz sempre seguro para o carro Mas a gente não pensa no seguro de vida E ele pode ser muito, muito benéfico nas mais diversas fases da vida de uma pessoa Ele pode ser muito bom durante a fase de construção do patrimônio Ele pode ser muito bom para quem já tem um patrimônio constituído e já está pensando em uma sucessão Então você precisa entender bem as nuances desse tipo de estratégia E dimensionar ela corretamente junto com algum especialista da área Isso é fundamental para o portfólio de qualquer pessoa Independente do tamanho do patrimônio E tem alguma dúvida, me manda uma mensagem Curte lá, arroba Seja Consciência no Instagram Estou à disposição Se tiver qualquer comentário, enfim, quiser trocar uma ideia sobre isso Estou lá à disposição Um abraço e até semana que vem